e para dentro aqui então aqui nós vamos operar em conta real eu vou mostrar para você a base a estrutura que você precisa fazer para ganhar dinheiro então se você está chegando agora aqui no canal tudo que eu peço é que confirme se o áudio tá legal vocês podem falar se o áudio tá legal eu tô no ambiente aqui eu tô no novo apartamento que eu comprei até eu tô com o colchão aqui no chão e que a cama a cama não chegou o colchão chegou e aqui eu fiz só o meu escritório do canal e final de semana eu volto para o meu apartamento mesmo e aqui vocês vão encontrar robôs de investimento estratégias operações e eu vou te ajudar a ganhar dinheiro então enquanto a galera for entrando jogos já comentem para mim aí se deixa eu mostrar para vocês comentem para mim se o áudio tá legal vocês podem fazer isso para mim e entrou já deixa o like então hoje você vai descobrir como que eu fiquei rico com a nova wonder na deriva a estratégia manual que vocês vão ter acesso agora lá e não vai ser demorada podem ficar bem tranquilo tá então já tem aqui ó o robson tá na área robson l campo e salve amigo seja muito bem-vindo paulo oliveira fernando machado e tiago monteiro muito obrigado a todos que estão me assistindo aqui sem aulação vamos de operação então hoje como o nome do vídeo sugere é a nova wonder o que que é wonder wonder é uma estratégia manual e as estratégias manuais elas têm embasamento técnico e um embasamento teórico ou seja eu vou explicar para vocês enquanto estamos com 17 pessoas entrando a galera vai entrar agora na Live que ela a nós faremos Live sempre às 8 horas para vocês o único canal que opera ao vivo mostrando operação em conta real para você está sabe por Joelson Douglas muito obrigado a vocês obrigado Joelson é meu aluno do meu treinamento oficial onde ele vai saber aliás ele já sabe a usar todos os meus robôs oficiais inclusive Morion aqui e também há o meu segredo de operação o que que eu faço antes durante e depois da operação que eu consigo fazer tanta grana salvei para o Gabriel também que entrou aqui na Live tá então o que que nós vamos fazer o primeiro momento eu já estou aqui na corretora da Deriv então para galera que tá chegando agora eu vou passar também análise que eu fiz para o Morion para vocês que estão aqui na Live comigo então para vocês que estão chegando nós estamos aqui numa corretora de opções binárias onde nós podemos operar também o forex salvei Jailson salve para o Thiago Simone muito obrigado vários alunos aqui online e óbvio vocês que estão aqui comigo você já sabe tá quem tá comigo no canal já sabe que lucra isso aqui já sabe que ó faz dinheiro vai fazer dinheiro e quem não está no canal vai fazer do real do real no máximo e a levanta a mão e agradece que quem tá comigo faz dinheiro então o que que a gente vai fazer aqui primeiro embasamento teórico sem teoria não tem prática você não pratica sem saber o que você está fazendo a Deriv é uma corretora rovinchirruti tá na área fala ali e aí beleza Arthur tá na área também então o que que a gente vai fazer aqui agora o Jailson acabou de comentar a meta batida com Monarca você que tá chegando seja muito bem-vindo já bate a sua meta agora no like pensamento positivo você crê que você vai ganhar dinheiro o Thomas Jefferson colocou aqui ó que camisa bonita essa camisa a Deriv me enviou a Deriv me deu pessoalmente lá no evento internacional em Cancun onde eu apresentei todos os meus robôs oficiais está no meu site oficial aqui ó vou mostrar para vocês exatamente vocês estão achando que o pai tá de Bob dá uma olhada aqui a mesma camisa que eu usei no evento internacional da corretora da Deriv tá bom então já volto para cá o robô está analisando e agora nós vamos ir para a corretora da Deriv você que tá chegando agora o primeiro passo é cadastrar a Deriv ou seja lembrando sem likes tem sorteio de pics 150 likes eu entro com mil dólares cem dólares e 200 likes eu vou entrar com mil dólares tá quem não viu a live de ontem eu fiz duas operações com cem dólares tá então o primeiro passo é o cadastro na corretora da Deriv então na descrição já tá escrito cadastro e você vai clicar vai fazer o seu cadastro pelo meu link se você já tem você vai cancelar sua conta vai fazer uma outra pelo meu link para ter o meu acesso ao suporte tá bom e depois vocês vão aprender agora ganhar dinheiro comigo e óbvio deixa o like no vídeo para valorizar é o maior conteúdo da Binary Deriv o YouTube já avisou ainda que nós passamos de 1500 vídeos produzidos no canal no YouTube o maior canal de conteúdo do planeta de opções binárias da corretora da Deriv e da Binary próprio reconhecido por eles Deriv e Binary que em breve a gente vai mostrar uma reunião que a gente teve com a corretora tá bom então eu vou voltar para cá essa parte aqui para a gente poder cair para dentro aqui das operações então vocês falaram que o áudio tá legal a gente pode fazer tá bom salve aí para o Vitor Hugo Alô mestre cheguei salve aí para o Giovanni sabe para o Willio Diego Gabriel seguindo o seu conselho faz 30 dias que não tomei Lois só Win Win cara top demais olha o que que o cara tá falando aqui ao vivo tá ao vivo até apresentar aqui ó e até tirei uma foto Lembrando a estratégia de hoje você vai poder operar no seu celular não precisa ser um celular de sete mil reais se o seu celular você consegue entrar no Google se o seu celular você consegue entrar no YouTube se o seu celular você consegue fazer as coisas básicas que o celular deve fazer para os padrões da nossa sociedade atual você vai ganhar dinheiro na corretora da Deriv uma corretora de opções binárias então já estou na Deriv nós já fizemos o cadastro na Deriv vocês fizeram pelo meu link eu vou clicar aqui na de trader e eu vou ir para Smart Trader já que eu cliquei na Smart Trader nós vamos fazer a migração para a estratégia do dia que é o under então eu vou clicar aqui Forex eu vou clicar em índice sintético enquanto carrega aqui a galera e entra na Live eu já quero que vocês entrem no meu Instagram sigam o meu Instagram para acompanhar o meu dia a dia acompanhar minhas conquistas acompanhar minhas viagens acompanhar principalmente as minhas operações então já tô colocando aqui para vocês para quem ganhar o sorteio do pics tem que estar no Instagram do canal então se você não tá no Instagram ganhou no sorteio aqui você perdeu e não adianta seguir na hora não tem que seguir o place já direto agora o que que eu vou fazer que eu já estou nesse trânsito aqui eu vou clicar aqui em Forex e eu vou nos índices sintéticos e eu vou para a volatilidade sem eu entrei na volatilidade sem vou fazer um teste prévio aqui para vocês como que vai funcionar onde tá tá Rising fall vocês vão dar um clique e vocês vão entrar no overwonder clicou no overwonder presta atenção que o couro vai comer já chego aí o que que a gente vai fazer agora prestem bastante atenção nós vamos fazer a migração do over e wonder tá então você que não tá sabendo ainda o que que é isso vou jogar meu aqui para lá que é tudo ao vivo cara tô operando aqui em conta real aí a conta real mesmo é conta fake vou voltar para conta demo tá aguardem aqui enquanto está sendo atualizado já o momento correto de você deixar o like de você compartilhar com seus amigos de você se fazer necessário para o pro do canal tá bom então vou voltar para a conta demo a minha conta demo vale 10 mil e setecentos setenta e sete dólares tá a minha banca virtual vale 58 mil reais quanto vale a minha conta real vou voltar agora para a conta real tá a pledge eu só acredito se você atualizar a página então vamos atualizar primeiro banca de 32.158 dólares então 32.158 dólares uma banca de 173 mil reais para você ter participar do primeiro pics do canal você vai fazer ou seja toda essa grana que eu tenho aqui toda essa grana aqui ó que vocês estão vendo isso aqui eu cago para esse dinheiro esse dinheiro de vocês tá só que vocês precisam merecer esse dinheiro como que vocês vão merecer já fazer o procedimento normal aqui tem 7 mil reais então vocês vão direto para ou seja o preço do meu iPhone eu coloquei aqui para vocês para disponibilizar para vocês deixando o like e quando acabar esse vídeo vocês vão comentar o que vocês acharam do vídeo e o que vocês querem ver no final de cada mês eu vou fazer uma live e vou sortear robôs estratégias manuais pics treinamento plataforma e muito mais tá bom bom e vocês vão me responder se vocês tiverem uma banca dessa de 177 mil reais 173 dólar baixo ontem tava 7 vocês vão me dizer o que vocês fariam comprar um carro uma moto um apartamento sacariam pagaria dívida ajudaria alguém vocês vão colocar nos comentários não é no chat então vamos aqui de operação o robô tá muito analítico o cara que eu botei uma orião hoje tá aqui é mesmo a banca 32 158 32 158 total transparência para vocês tá então salve para o Vanderson salve para o Lucas Henrique salve para o ele 4073 todo mundo na área vários alunos meus na área chegou é like a padrão se você é uma pessoa que crê no seu futuro você crê que você vai fazer dinheiro você vai clicar no like nesse vídeo porque positividade volta tá bom e o morião já tá peraí deixa eu botar aqui morião já tá fazendo análise tá então nós vamos aqui na Smart Trader e a duração nós vamos colocar um tics como estava aqui ó e eu até vou jogar já que meu webcam para o alto tá ó vou botar aqui ó é que a gente só vai usar o abaixo tá bom ó e aqui o leste diz predício nós vamos colocar sete colocou sete nós vamos sempre apostar para baixo então fiz uma entrada aqui aleatória sem nenhum estudo tá e acabamos de observar que nós ganhamos eu vou dar aqui um print screen eu vou voltar para o pente vou dar um control V a gente confirmou aqui que esse é um robô que vai trabalhar em qual sistema o sistema que eu acabei de falar para vocês o sistema wonder e o sistema over tá então eu vou vir aqui início eu vou pegar aqui só para selecionar para vocês então a gente selecionou exatamente aqui onde eu tô apontando que a previsão seria 7 e a gente iria postar o que abaixo abaixo de que abaixo do número 7 então toda vez que bater o número abaixo de 7 a gente vai fazer a operação a gente vai fazer a entrada a gente vai fazer uma análise técnica o estudo da estatística probabilidade que eu vou passar para vocês e a gente vai entrar para ganhar no zero no 1 no 2 no 3 no 4 no 5 no 6 tá e quais números que a gente perde a gente vai perder sempre nos números 7 8 e o número 9 tá e essa entrada que eu fiz eu ganhei eu perdi vou mostrar para vocês agora tá então eu apostei que eu iria ganhar se o número fosse abaixo do número 7 qual foi o número que caiu zero olha o número que caiu zero zero é abaixo de 7 é então descontra do ano ou seja esse contrato venceu tá bom qualquer dúvida vocês colocam no comentário que eu mesmo respondo tá bom e sabe aí para o Jean Paulo de Goiânia só te observando aqui no YouTube salve Jean Antônio salve Toninho de Campinas São Paulo aí ó galera tudo a gente galera massa de São Paulo aí na live Joelson vamos que vamos professor Tarek para as operações você o cara tô orgulhoso de ser o seu aluno na mentoria desde o ano passado olha só depoimento ilustre do nosso Trader agora formado Joelson o Trader para operar na corretora da deriva então a gente já sabe o Douglas tá na área já considera o seu aluno Claro vocês estão aqui são meus alunos só que a galera do treinamento são os alunos vips eles vão pegar os meus segredos de operação meus robôs oficiais os mesmos robôs que eu opero na minha banca avaliado a mais de 32 mil dólares igual estamos operando aqui analítico com o bote Morion tá então vou pausar aqui o bote Morion nós já fizemos aqui um lucro aqui de 10 dólares operei de manhã de tarde de noite e a gente vai entrar no Lucélia interior de Sampa de Lucélia eu nem sabia que tinha essa cidade aí maneiro para caramba aí tá bom então vamos entrar aqui investidores no Brasil digital boa noite aqui de boca do Acre Amazonas olha lá galera do Amazonas boladão entrando aqui na Live é isso aí é isso que eu quero como que vai funcionar estratégia eu vou mostrar três passos que se você pular os três passos você nunca presta atenção se você pular o que eu vou te falar agora no vídeo presta muito atenção porque eu quero o seu sucesso que eu vou passar para você não me passaram quando eu comecei e eu perdi muito dinheiro o que eu vou passar para você eu vou mostrar como que vocês vão fazer malote você vai chegar final de semana vai chamar os seus amigos a sua mulher seu marido ou o que que você tenha não tem problema nenhum o mundo é livre o importante é amar e vai falar ó hoje é tudo por minha conta tem sete mil aqui ó toma podem beber comer fazer o que vocês quiserem aí dá o fole se quiser dar o fole dá o fole também hoje eu que vou bancar então eu gosto muito de fazer isso isso e eu sei que vocês vão adorar chegar para a esposa de vocês amor vamos no shopping você vai escolher a bolsa que você quiser que eu pago ou então a esposa chegar para o maridão então maridão vamos lá que eu vou comprar uma blusa oficial do corinthia para você 400 pau a camisa vou comprar e não vou chorar e vamos comer no Burger King brabo tá então se vocês creem nisso vocês vão deixar o like nesse vídeo para a gente começar com o pé direito positividade era positividade se você tá aqui só olhando não interage não participa do chat não deixa o like não deixa o comentário e nem tá inscrito no canal uma coisa eu sei você não tem dinheiro porque positividade volta tá bom bom então você crê que você esse ano vai ganhar dinheiro vai ganhar dinheiro como você nunca ganhou você vai ter o seu padrão de vida melhorado o padrão de vida evoluído em outro nível deixa o like comenta e fica comigo primeira estratégia para iniciante você que não tem dinheiro você que não tem uma banca de de 32 mil dólares você que não tem uma banca de 158 dólares você que não tem uma banca de 58 dólares você que não tem uma banca de 8 dólares tem uma banca de 5 dólares como é que você vai operar com uma banca de 5 dólares com a estratégia salve aí para o Caio Henrique tamo junto em Fábio Barbosa tá na live Bruno Xavier entrou muito obrigado a vocês tá bom para vocês que tem uma banca muito baixo presta atenção vocês vão escolher o número que a gente perde vou fazer uma outra entrada aqui aleatória tá aguarda aí tá Dudu Brito já comentou vou ganhar dinheiro é nós eu quero que vocês eu tô de olho no vocês tô de olho no William no Fábio no Caio no Bruno Rodrigo Marcelo eu quero ver o comentário de vocês ganhou o Pix não deixou comentário não adianta chorar depois tá bom então vamos aguardar aqui que que eu vou fazer fiz uma entrada eu sei que eu perco nos números 7 8 e 9 tá primeira estratégia presta atenção vocês vão tem que usar a calculadora para o galho tá vou mostrar para vocês vamos aguardar e apareceu o número 7 8 ou 9 eu vou entrar em disto under 7 8 ou 9 isso aqui é um treinamento primário vocês não vão operar na conta real só que vocês não podem errar então apareceu 7 8 9 fiz a minha primeira entrada tomei uma loss não vou fazer martigalho não precisa fazer martigalho com essa estratégia vamos aguardar de novo eu espero cinco tics pelo menos tá mas dois tics eu vou entrar vamos aguardar 7 8 ou 9 eu entrei já ganhei 0.12 você que tem banca baixa não usa martingalha tá eu tenho que ganhar três vezes para suprir a minha derrota aqui vou fechar vamos aguardar 8 entrei novamente na estratégia e acabei de fazer fazer mais 012 eu vou olhar 7 8 ou 9 e eu vou entrar depois eu vou dizer qual é a estratégia para vocês com uma banca mais alta e para quem quiser lucrar mais bater a meta rápida tá Thomas Jefferson tá na área aí o Alan tá na área eu conheço você pelo tibia cateroide salve eu jogo tibia mesmo tô brabo aqui jogando tá então vamos lá e vamos aguardar aqui para vocês verem tá 78 ou 9 eu vou entrar e vamos guardar aqui ó ó 78 ou 9 entrei na estratégia tá ganhei novamente sem martingale tá sem martingale se você tá gostando você já vai bater o like que eu vou aumentar a aposta vou mostrar correto apareceu o número 9 eu entrei e eu ganhei novamente tá vendo isso aqui que eu tô falando quem é meu aluno pode entrar com a mesma operação utilizando esse robô como que vai fazer tá a gente tá esperando o 78 ou 9 aparecer uma vez vocês vão lá no meu robô vocês vão selecionar o bote que vocês querem por exemplo o bote para utilizar essa estratégia tá Gabriel vou te mostrar tá segura aí Gabriel já deixou o like aí no vídeo vou te mostrar vocês vão selecionar o morion vão dar o play no robô valor da aposta o que vocês querem um valor da multiplicação do galho é 2.4 ou sem galho tá 0 qual é meta do dia de acordo com a planilha quem não tem a planilha não vai fazer dinheiro e o limite de perda que a planilha manda olha só quantos dígitos acima de 16 ou seja quantos dígitos 7 8 ou 9 a gente tá fazendo com um eu ainda forneço loja virtual quem é aluno usa um quem não é quem não tem treinamento não tem como usar após a perda eu quero que entre depois de outra nova análise tá então olha só o robô ele acabou de entrar só que essa estratégia para iniciante tá eu não quero deixa eu mostrar aqui para vocês cadê pera aí segura aí deixa eu dar um print screen aqui e eu não quero ó simples eu não quero que vocês entre com essa estratégia para iniciante quem é meu aluno quem é meu aluno sabe muito bem o quanto que deve entrar com essa operação tá bom então como que está funcionando aqui o robô está sem o martin gaylon porque ele ganha muito se o robô ganha muito quanto mais eu colocar para analisar mas vai ser fácil então o aluno que é novo ó pera aí 9 dólares 83 o aluno que é novo aliás você que inscrito do canal não tem nada ainda meu nada não tem dinheiro para nada tem uma banca de 5 dólares você vai fazer sem galho apareceu 7 você vai entrar para baixo ganhamos apareceu 7 8 ou 9 você vai entrar você que já tem uma banca maior de 50 dólares qual que você vai fazer 7 8 ou 9 e vamos lá aguardar 7 8 ou 9 vamos aguardar aqui operação para gente poder entrar e daqui a pouco na próxima operação apareceu número 9 eu vou entrar tá bom para quem tem uma banca acima de 50 dólares como que vocês vão operar para ganhar dinheiro vocês vão aumentar a entrada para um dólar tá um dólar em vez de esperar deixa eu mostrar para vocês e em vez de esperar e aguardar o número 7 8 ou 9 uma vez a gente quer que repita duas vezes tá então pode ser 7 7 8 8 9 9 7 8 8 8 7 9 8 9 8 7 9 7 9 8 9 9 não tem problema 9 9 7 7 7 8 ou apareceu 9 não vamos aguardar aqui tem que ser duas vezes o número 7 8 9 vocês vão ficar pancado se você tá chegando agora tá gostando do conteúdo deixa a meta no seu like porque aqui a gente vai fazer operações em conta real com robôs de investimento que vocês estão vendo aqui e também com as operações manuais para ganhar dinheiro tá então a gente quer dinheiro no mercado financeiro dinheiro nas opções binárias fala mestre tu traz muita positividade eu quero sempre nas suas lives não tem erro jogo sem medo dinheiro na certa mais um mais um líder comentando aí tá bom bom então vamos agora lembrando só tem duas vagas para o treinamento duas vagas para o treinamento não adianta chorar depois tá duas vagas tá e eu vou dar dica secreta e a hora para operar para o cara com essa estratégia sete quatro não eu quero sete eu quero dois números acima de seis no robô como é que vocês vão fazer vocês vão colocar presta atenção os meus alunos e vão colocar entrada de um dólar o galho zero não precisa de martingale a meta do dia o que a planilha manda o limite que a planilha contra o giz seguido e eu vou acima de seis vão colocar dois tá loja virtual coloque em um como a gente está ali não tem demora muito usar loja virtual eu vou botar zero e após a perda nova análise pronto o robô ele já vai fazer toda análise que a gente está fazendo ali manual então é assim que vai funcionar o marco está na área e vamos voltar para cá então para vocês que estão chegando agora entendam que todo toda operação manual a gente consegue transformar em robô e todo o robô a gente pode operar manualmente tá bom então apareceu o número 98 entrei na minha operação e já lucrei 40 sem está lembrando que a gente tá olhando sempre o último tic tac aqui ó eu quero 78 ou 9 tá bom então os alunos que estão entrando tão muito felizes aqui a operação quase derrubei 7 mil reais aqui então para vocês que estão entrando aqui agora e não tem noção que estão perdendo aqui é a operação dos meus alunos que eles mandam coloquei no site tá aqui é o depoimento dos meus alunos pessoas simples pessoas que ganhavam menos de mil reais como você e agora estão usando os meus robôs de investimento tá então você vai fazer sua renda extra agora na casa de vocês aqui tô eu no caribe no evento internacional da corretora da deriva exatamente no mar magnífico do caribe e aqui o evento onde eu palestrei mostrei meus robôs para a equipe da deriva representante de mais de 10 países olha só onde eu ganhei a camisa eu ganhei também o livro eu ganhei um monte de coisa que perdeu agora tá então vagas limitadas todo meu treinamento aqui eu vou dizer horário de operação são 15 robôs 15 manuais aulas gravadas em conta real você assiste quando quiser fala Douglas eu só vejo insta de 85 tá então planilha de gerenciamento se você não tem essa planilha você não faz dinheiro o suporte é comigo você tem o meu WhatsApp pessoal todos os robôs e manuais você opera pelo celular também tá meus sete seguidos de operação o que que eu faço antes durante e depois que eu consigo fazer tanta grana e operar nessa banca monstruosa me conta tá é isso bônus extras e aqui ó todo treinamento por 12 de 59 custava 1500 esquece não é a sua idade você não tem dinheiro para isso você não tem grana para isso então pensando te ajudar porque quando eu comecei ninguém me ajudou e eu sei que vocês vão fazer é esse bolo de grana por apenas 12 de 59 94 menos de dois dias por dia o dinheiro de um cafezinho vocês vão ter acesso ao meu treinamento oficial dois reais por dia não tenho que chorar não tem que reclamar e eu ainda te dou 50 reais de banca quando você termina o meu treinamento tá então vou botar o link ali para vocês só resta duas vagas hoje quem entrou faz a compra rápido faz acabei de jogar no chat tá agora galera presta atenção o que que vocês vão fazer e querem fazer o martingale vocês vão multiplicar por 2.4 tá pega a calculadora quem quiser fazer o galho eu apostei um dólar quanto que eu vou ter que multiplicar um vezes 2.4 você vai apostar 2.4 perdi vou apostar 2.45 76 tá então é assim que funciona você vai multiplicar com é exatamente isso lembrando faço investimento de você eu faço dinheiro e se você anda comigo você vai fazer dinheiro eu sou elite autoridade internacional da plataforma da deriva mais de mais de 500 mil reais esse ano aliás no meio do ano para cá só de robô produzido então entra com a gente que é sucesso tá bom o horário de operação você vai operar essa manual sempre depois das 8 horas até as 11 horas eu quero vocês agora para vocês operarem com os meus robôs e me seguir no Instagram para ver meu dia a dia tá bom e quer mais segurança aguarda três vezes sete oito nove aparecer três vezes em qualquer ordem vocês vão ganhar dinheiro deixa o comentário para participar do pics batendo sem likes quem comentou eu vou fazer a live no último dia do mês vai receber o pagamento tá bom banca treinamento e muito mais eu espero que que vocês tenham gostado e até mais galera tamo junto para cá só de robô produzido então entra com a gente que é sucesso tá bom o horário de operação você vai operar essa manual sempre depois das oito horas até as 11 horas eu quero vocês agora para vocês operarem com os meus robôs e se que não está aqui no Instagram para ver meu dia a dia tá bom e quer mais segurança aguarda três sete oito nove aparecer três vezes qualquer ordem vocês vão ver esse comentário para participar do pics batendo sem likes quem comentou eu vou fazer a live no dia do mês vai receber o pagamento tá bom banca treinamento e muito mais espero que vocês tenham gostado até mais galera